Música Chacra de Recreio Ouro Verde, quem conhece jamais esquece Motivo de muita alegria hoje, hoje nós é a 41ª Sala Lilás É importante ressaltar que o enfrentamento a violência doméstica no Mato Grosso do Sul Um dos estados pioneiros nisso, com as salas Lilás Começou justamente com as delegacias da mulher, começou justamente com as delegacias da mulher Essa foi a primeira etapa, Campo Grande e nas sedes das 12 delegacias regionais Delegacias de atendimento à mulher Nós evoluímos para um segundo momento Que eram as salas Lilás em cada delegacia de polícia do estado E agora, esse aqui, eu diria que é o terceiro momento Que é a sala Lilás nas sedes de delegacias regionais Que já existem a delegacia de atendimento à mulher Mas que durante os plantões As mulheres ficavam desassistidas Tendo em vista que as delegacias da mulher atendiam durante o dia Durante o expediente Então nós avançamos mais Ou seja, 100% de cobertura 24 horas por dia Então eu evoluímos bastante nisso Eu sempre digo que é um projeto maravilhoso Mas eu sempre torço para que nunca seja usado Quem dera nunca fosse necessário ser usado Mas em caso de necessidade de sua utilização A população, as mulheres vítimas dessa cidade Terão com certeza Um ambiente acolhedor, humanizado Onde elas poderão se sentir empoderadas E encorajadas E nós temos esse compromisso Moral e espiritual Para com a nossa sociedade E fazê-la evoluir Peço as orações de vocês Para Deus abençoar essa cidade Para essa cultura de paz E sobretudo para os nossos policiais Que tenham um bom ânimo Discernimento E motivação Para atender Aqueles que se socorreram Dos nossos serviços Serviços oferecidos Ofertados pelo Crição Segundo Estado de Nato Grosso do Sul O nosso site O sino Access Natal O campo O Santo Opo Pышes Duas Cabes 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 Cabedas